Joel, Cassiano, qual a sua opinião a respeito do Banco Central? Acho que é um órgão necessário para o funcionamento da economia brasileira. Mas basicamente isso, é com relação à atuação do Banco Central, eu vejo como até agora fazendo as coisas alinhadas com o que a gente tem de dados. A gente tem uma instituição ali que trabalhou durante um bom tempo ali segurando os juros mais altos, porque precisava daquele nível de restrição monetária para poder segurar a inflação. Quando você começou a ver arrefecimento mais seguro da inflação, você começou a ver uma queda mais contínua dos juros, de forma paulatina, de forma medida, não de qualquer jeito, o que eu acho que é racional e casa com a forma de levar a política monetária. E agora que a gente tem algum nível de levante ali com incerteza no fiscal, nos gastos do governo, e algum nível de levante por pressões externas, você tem ali algum nível de tentativa de controle de não se afobar nem para subir, nem para descer os juros, para poder justamente deixar a coisa amansar um pouco. Você tem alguns picos ali inflacionários que têm a ver com dólar, que não é juros altos que vai controlar. Mais do que isso, falas o governo, que novamente, não é juros altos que vai controlar, e você tem, é vontade política, na verdade, e você tem alguns, e você tem, nesse momento, justamente a retirada do pé, da redução ali de juros, para poder justamente deixar a coisa sentar e ver para que lado estamos indo. Como eu tomo decisão de investimento com base nos fatos, efetivamente, na evidência empírica, eu não vejo como problemático o que está sendo feito até agora, certo? E também não vejo como a galera está falando de subida de juros, subida de juros, não vejo muita motivação para subida de juros, certo? Você não consegue controlar preço da gasolina com subida de juros. Esse foi um dos fatores que pegou o IPCA. Você não consegue controlar subida de preço de passagem com subida de juros. Você poderia dizer, ah, mas a demanda vai cair. A demanda cair não afeta a dinâmica de custo da companhia aérea, de modo que a companhia aérea não vai conseguir vender em um preço muito abaixo daquilo, por queda da demanda. A única coisa que vai fazer é afetar negativamente o setor de aviação, certo? Porque eu estou ali lidando com custos que vêm de pagamento de endividamento em dólar, eu estou lidando com custos que vêm de inflacionamento do preço do queirozinho de aviação, então não é uma coisa que juros vai resolver, certo? Se você olha essas coisas ali como política monetária, como o Banco Central, você vê que posso subir os juros, mas tudo o que eu vou fazer é penalizar uma parte da economia que já está sendo pressionada pela política monetária um pouco mais recertiva e não vou resolver o problema, porque não vai afetar petróleo internacionalmente a subida de juros. Então assim, eu vejo eles como atuando, bem alinhado com o que eu vejo como positivo de política monetária até o momento, não vejo nada de tendencioso pelos membros que estão ali dentro até agora, e basicamente é isso, o Banco Central deveria ser justamente isso, o Banco Central deveria ser uma ferramenta técnica para ajudar a azeitar a economia, certo? Não de forma, com princípios políticos, mas por isso, no nosso caso aqui no Brasil, para controlar a inflação, isso é o que eles têm feito, então não vejo como nada problemático, negativo ou incômodo, basicamente isso.